Bom dia, turma. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para o futuro de vocês. E eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de profissão vocês querem para o futuro? Quero ser enfermeira, assim como a minha mãe. Professor, eu vou ser um jogador de futebol famoso. É isso aí! Eu quero ser engenheiro civil. Professor, meu sonho é ser engenheira mecatrônica, da indústria automobilística. Quem sabe fazer mestrado nos Estados Unidos. Como é que é? Mecânica? Tá bom. Desde quando isso é profissão de mulher? Isso é profissão de homem. Montar carros? Não vai montar é carroça, isso sim. Deixa esse serviço de verdade para homem. Ele só serve para trabalho doméstico. Mestrado nos Estados Unidos. Desde quando mulher tem esse tipo de condição? Que piada. Bom, pessoal, bora encerrar por hoje. Eu vou começar a aula. É... Lona, né? Isso. Sinta. É... Vamos lá. Você tem filho? Não. É casada? Não. Chegou essa da hora, né? É... Você acha que tem capacidade para fazer as exigências desse cargo? Claro. Tem certeza mesmo que consegue lidar com isso? Sim. É, tá. A gente vai entrar em contato, tá bom? Pode... Pode sair. Ok. Você tem experiência na área? Sim. É... Quais as responsabilidades que você já teve no seu emprego? Bom, já fui líder em alguns projetos. Participei com o Junior em outros. Certo. Muito promissor você, pelo que eu tô vendo aqui no seu currículo. Minha vida foi uma jornada cheia de desafios e superações. Desde jovem, sempre fui apaixonada por engenharia mecatrônica. E decidi seguir essa carreira. Mesmo sabendo que enfrentaria julgamentos machistas ao lado do caminho. Durante minha formação acadêmica, tive que provar constantemente minha competência e habilidades. Pois muitas vezes fui subestimada por ser mulher, em uma área predominantemente ocupada pelo sexo masculino. Mas isso só me motivou a estudar ainda mais e mostrar a todos que eu era capaz. Ao ingressar no mercado de trabalho, os desafios persistiram. Enfrentei situações em que minhas ideias eram descartadas ou atribuídas a colegas homens. Muitas vezes, tive que lutar para ser ouvida e valorizada. No entanto, nunca deixei esses obstáculos que me definissem. Me mantive firme e determinada. Continuei a acreditar em mim mesma. Busquei o apoio de outras mulheres na área e encontrei força na união e na solidariedade. Com o tempo, comecei a conquistar o meu espaço e a ganhar respeito dos meus colegas. Minhas habilidades técnicas e minha dedicação foram reconhecidas, abrindo portas e oportunidades incríveis. Hoje, estou no auge da minha carreira como engenheira mecatrônica. Sou uma profissional respeitada, envolvida em projetos inovadores, inspirando outras mulheres a seguirem seus sonhos. Superar os entraves da desigualdade de gênero em uma sociedade patriarcal foi um pouco difícil, pois a estrutura familiar e a sociedade colocam o gênero masculino no lugar mais elevado da pirâmide social. A desigualdade de gênero tem consequências graves em nossas vidas. Ela é usada como justificativa para violência, falta de representatividade e diferenças salariais. Mas eu acredito no dia em que todas as mulheres poderão viver em um mundo mais justo e igualitário. Até lá, seguiremos lutando por nossos direitos. Legenda Adriana Zanotto